Olá, voltamos com outras notícias do governo federal. Continuam em várias frentes o trabalho de pesquisa sobre o Zika vírus e também as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença e ainda da dengue e da febre chikungunha. A repórter Ana Gabriela Salles ao vivo tem mais informações, Ana. Oi, Jaime. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou no início dessa semana o registro de um teste rápido do Zika vírus. O produto, desenvolvido por um laboratório canadense, permite a identificação do vírus em pacientes que já tiveram ou que ainda estão com o vírus. Isso porque é feita a detecção de anticorpos no sangue. O resultado desse exame sai em até 20 minutos. Bom, e outra parceria internacional firmada nesta terça-feira para pesquisar o Zika vírus, permite que técnicos do Ministério da Saúde aqui do Brasil e do governo da Paraíba estudem em conjunto com técnicos de um centro integrado de controle e prevenção de doenças transmissíveis dos Estados Unidos, os riscos de infecção pelo vírus Zika. Bom, esse trabalho vai durar aí 50 dias e esses pesquisadores devem, esses técnicos devem analisar, avaliar 800 pacientes. E uma campanha que já está no ar, na TV e nas emissoras de rádio de todo o país, chama professores e estudantes de todo o país para participarem da campanha nacional, do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Exemplo do que já aconteceu no último sábado, agora também, nas escolas e universidades de todo o país. Essa campanha já está no ar e nós vamos agora conferir. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que um milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, 19 de fevereiro. E por falar em Zika, no Facebook, a presidenta Dilma Rousseff postou um esclarecimento à população. Ela compartilhou uma publicação do Ministério da Saúde, onde se esclarece que não existe ligação entre a microcefalia e as vacinas oferecidas às gestantes na rede pública de saúde. Segundo a nota, a vacinação de grávidas é um ato preventivo de promoção e proteção da saúde. Considerado prioritário pela Organização Mundial da Saúde por beneficiar a mãe e o bebê. E a Petrobras anunciou nesta terça-feira o início das operações no campo de Lula Alto, sétimo sistema de produção do pré-sal na Bacia de Santos. A produção é feita pelo navio Plataforma Cidade de Maricá, com capacidade diária de até 150 mil barris de petróleo e de 6 milhões de metros cúbicos de gás. O presidente da empresa, Aldemir Bendini, afirmou que na área administrativa, a companhia vem aperfeiçoando as normas de controle e gestão. Há um momento bastante duro, vamos chamar assim, de adaptação a essa realidade. Nós estamos tendo que processar um momento, um redesenho da companhia, que será muito importante na sua sustentação para o futuro. E isso nós acreditamos piamente. Nós temos investido muito fortemente num novo modelo de governança e compliance que dará uma blindagem e uma situação para que a empresa no futuro possa ter as melhores práticas em relação à sua gestão. Enfim, a gente tem carregado vários desafios ao mesmo tempo e temos dado essa resposta. Os candidatos selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, O ProUni tem até amanhã para comprovar os dados apresentados na ficha de inscrição. Se o estudante não for aprovado em nenhuma das duas chamadas, poderá registrar que tem interesse em participar da lista de espera. A data para se inscrever vai de 26 a 29 de fevereiro. Nesta edição do ProUni foram ofertadas mais de 203 mil bolsas de estudo em universidades particulares. Todas as informações estão no site prouni.mec.gov.br Mais uma vez, site prouni.mec.gov.br E a Base Nacional Comum Curricular é um conjunto de normas que vai orientar as escolas, os professores e os sistemas educacionais na gestão pedagógica. Uma ferramenta fundamental para a construção do currículo de mais de 190 mil escolas públicas e particulares de educação básica de todo o país. A Base Nacional Comum Curricular é um dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação, porque estabelece o conteúdo que todos os alunos de educação básica devem aprender. O país tem uma história já de duas décadas de discussão de currículo da educação básica. Desde os parâmetros curriculares nos anos 90 até aqui, o país caminhou muito na elaboração de propostas curriculares e referências curriculares. A Constituição de 88 já previa a construção de uma referência curricular nacional. E nós estamos hoje maduros, creio, para produzir uma base nacional comum que especifica os objetivos de aprendizagem para todos os estudantes brasileiros, ano a ano, ao longo desse longo percurso da educação básica. E tenho certeza que essa referência será um compromisso forte de todos os educadores, de toda a sociedade brasileira, com o direito à educação que deve ser assegurado a todos os brasileiros. Então, a base é esse grande entendimento nacional sobre em que se traduz efetivamente o direito à educação. O senhor acredita que a base comum curricular pode acabar com os níveis de disparidade educacional entre os estados brasileiros? Olha, é uma contribuição muito importante, porque a desigualdade na educação é combatida à medida que todos nós acreditamos que esse direito tem que ser assegurado a todos em igualdade de oportunidades. Então, você especificar e estabelecer esse compromisso entre os milhões de professores, o conjunto da sociedade, enfim, as universidades, todas as instituições que têm compromisso com a educação no país, estabelecer grande entendimento sobre quais são os objetivos de aprendizagem que devem ser trabalhados, que devem ser perseguidos ao longo dos anos e ser assegurados a sua realização para todos os estudantes, esse compromisso é a base para o combate à desigualdade. As sugestões de mudanças para o currículo comum podem ser enviadas para o endereço base-nacional-comum.mec.gov.br até o dia 15 de março. De Brasília, Rafael Gasparotto. Vou repetir o endereço, base-nacional-comum.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto